Analistas estão otimistas com o Bitcoin mantendo seu valor acima de 20 mil e destacam os 7 criptomoedas que os investidores devem ficar atentos na semana, pois podem subir até 20%. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, um dos mais respeitados analistas do mercado de criptomoedas, Michael Van de Polp, afirmou em uma nova publicação em seu canal que está otimista com o recente desempenho do Bitcoin e acredita que a força da maior criptomoeda do mercado pode ajudar a impulsionar outras criptomoedas num curto prazo. Segundo ele, uma das criptomoedas que podem se beneficiar da recuperação do Bitcoin é a ADA Cardano, que no entanto deve eliminar a sua resistência imediata de R$ 0,47 para iniciar a próxima etapa de alta. Outra criptomoeda na lista do famoso trader é o BNB, que está sendo negociado atualmente a US$ 231, mas segundo o analista, o BNB está perto de superar importantes níveis que vem atuando como resistência. No entanto, o analista aponta que outras duas criptomoedas têm grande potencial de alta no curto prazo e uma delas é a Cosmos, um ecossistema de blockchains projetado para escalabilidade e interoperabilidade e Van de Polp diz que espera que a Atom sustente sua tendência de alta num curto prazo para até US$ 12. A última altcoin no radar do trader é a concorrente do Ethereum, a Harmony One, que Van de Polp diz estar se preparando para quase 20% dos preços atuais num curto prazo. Quem também está otimista com a Cosmos é o Lucas Scott, o CEO e fundador da Bitfine. Ele destaca que a rede fornece escalabilidade através de transações mais rápidas e tem como potencial seu desenvolvimento de software modular com base em uma infraestrutura intuitiva para os seus usuários. No entanto, além da Atom, o Scotch destaca o seu otimismo com o The Sandbox, que se posiciona como um metaverso ao introduzir a tecnologia blockchain no mundo dos games. A plataforma disponibiliza aos gamers, combinado a organizações autônomas, descentralizadas e NFTs, uma plataforma próspera para todo o ecossistema de criação de avatares, construção de lojas, compras de terrenos, exposições de marca, entre outras atividades. Outra criptomoeda na lista do analista é o protocolo de liquidez DeFi, Torchain, que permite aos seus usuários trocarem de maneira simples as suas criptomoedas em uma vasta gama de blockchains, sem que percam a custódia total de seus ativos no processo. A plataforma possui um utility token nativo, o RUN, utilizado como a moeda base no ecossistema Torchain, além de ser usado também para a governança e segurança da plataforma como parte dos mecanismos de resistência. E para fechar a lista do especialista, ele aponta a eCash, uma versão renomeada do Bitcoin Cash ABS. O ativo digital passou há pouco por um rebrand, especificamente na data de 1º de julho de 2021, e desde então vem tentando se distinguir de seu projeto antecessor. As unidades básicas do eCash são chamadas de bits, e elas possuem as pesadas antigas casas decimais do Bitcoin Cash ABC. A criptomoeda integra um mecanismo de consenso de Proof of Stake, que possui uma camada chamada de Avalanche, que não possui qualquer relação com a blockchain Avalanche Avax, tendo apenas o seu nome igual. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido e até mais!